Oi maguinhos e maguinhas, está começando mais um Maga News E no programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre tudo que está rolando nas Olimpíadas do Rio 2016 E as Olimpíadas já começou do pé esquerdo, com algumas quedas logo na corrida da tocha Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Desce, 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 agora sobe, 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 sobe devagar Vão pra cá, joga, chão, 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 chão Já venha aqui, já convivendo um caso é desse cara pular em cima, que foi pra você tomar denis Olha ali a tocha, agora vai, porra tocha, ei velho, quem é tu hein? Olha ali, ei, para no cu do cara, eita porra, e olha que para o Brasil o carregamento da tocha ainda foi muito melhor do que várias competições que tiveram. É fogo. E não é somente os carregadores da tocha que levam queda, aqui no Brasil os drones também caem. E olha onde ela foi, ela foi para cima da área onde as pessoas estavam andando por aí, e depois de tantas quedas, vamos ver que quem caiu mesmo foi uma repórter da Argentina. Pois é, um brasileiro disse que era argentino para repórter, que estava torcendo para o Brasil. E aí, vejam que deu. Olá, que faze gente, tudo bem? Olá, isso é um caso meio raro, você. Sim, a aposta é que sou argentino, mas eu escolhi para o Brasil. Por que? Sinceramente, é um país bastante mal desenvolvido, a economia... Mas não podes dizer isso. Não, 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 é raríssimo. É raro, mas... Mas para você virar os Juegos Olímpicos a aventar o Brasil? Não, na verdade eu sou brasileiro mesmo. Vá Brasil! 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 É meu véi, o brasileiro sempre dá um jeito de dar aquela enroladinha, né? É, e falando de enroladinha, os japoneses também deram uma nessas Olimpíadas, né? Rodrigo? Sabia que eles não tinham bandeira no Japão? Então pegaram a sacola das lojas americanas. Olha aqui! Criatividade é tua! Claro, ninguém pode reclamar de produtos japoneses, né? É tudo imitação. E falando no Japão, pênis de japonês desclassifica ele no salto com vara. Acho que ele pensou na vara errada, né? É, por aí. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer Véi, é muito azar. Japonês já é conhecido por, ó, ter a vara pequena. Logo, o único japonês que tem um negócio grande bate na vara e é desclassificado. É muito azar, véi. Ou se tu não teria esse problema, né? De jeito nenhum. E agora vamos para um rápido intervalo comercial. É isso aí! Essa Olimpíada, ela está mais conhecida como Olimpíadas do sexo. Foram tantas camisinhas usadas na Vila do Atleta que quase entopem o esgoto. Então, eu vim aqui mostrar uma solução. Está lançada a camisinha comestível. Assim que você terminar de fazer a sua modalidade do sexo, então você pega a camisinha e é maravilhosa. Você come. Você também pode treinar a sua respiração. E se quiser, ainda você pode fazer um relaxamento, você pode fazer um alongamento das suas bochechas. E ainda um ventilador. Então, aproveite a promoção. Corra logo e vá pegar suas camisinhas comestíveis. Antes que eu acabe todas. O alongo todo do vôlei feminino foi possuído pelo ritmo ragatanga. Vem! É pra Gabi! E corra! Acerê! Rá! Dêê! Dêêê! 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 Chamei o ragatanga da Gabi! Dêêê! Dêêêê 23x20! Tem pokemon. onen 真的 catches um rabo. E é claro que não poderia faltar um recadinho para o nosso grande amigo, Galvão Bueno. É, e o Galvão é tão bom narrando quanto ele é de atleta. Olha aí. Olha aí. E agora vamos com Luísa saber a previsão do tempo. E aí, Luísa? Fabíola Luís, trouxe o selva maravilhoso. Mas não morro, tá chovendo bala. Francês reclama que brasileiros não têm espírito esportivo. É, minha gente, mas todo mundo sabe que brasileiros só torcem por brasileiros. Não importa que time tenha do outro lado, a gente sempre vai vaiar. Quando não tem do outro lado nenhum time brasileiro, a gente torce pelo juiz. Você viu ali o árbitro brasileiro, o Jones Kennedy. Varli do Azerbaijão. Juiz, juiz, juiz. Viva. Viva. Um atleta australiana do futebol vai beber a sua aguinha, mas acontece uma coisa bem peculiar. Não bebeu, foi beber água pelo fundo. Ai, querida. Miga, não. Miga, só louca. Miga, só louca. Pois é, ela ia tomar pro lugar errado. Ela um mês foi na garrafa, né? É, mas eu acho que tem uma explicaçãozinha. Porque a Austrália do outro lado do mundo, acho que é tudo ao contrário. E o esporte que eu mais gostei nessas Olimpíadas foi, com certeza, o polio aquático feminino. É um esporte, assim, bem polêmico. Miga News. Homens. Então, se você gostou desse Miga News e quer vê-lo 15 em 15 dias com todas as mais novas notícias, então escreva aqui embaixo nos comentários. Lembrando que próximo final de semana, dia 27 e 28, eu vou estar no Papo de Universitário. É uma feira de carreiras muito boa, que já faz uns 3 anos que eu vou. Vale muito a pena ir. Então, vamos lá, que os ingressos estão apenas 10 reais os 2 dias. Eu estarei lá no domingo, então a gente se vê por lá. Não esqueça de dar aquele like gostoso, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E se você não sabe, este homem aqui tem um canal também chamado Qualquer Coisa LTDA. Então, vamos lá e tchau. Vai no morro, tá chovendo bala. Tá chovendo bala. Tá chovendo bala. Assim que você terminar de fazer a sua modalidade do sexo... Vai no morro, tá chovendo bala. Assim que você terminar de fazer... Eita, lascou. E agora vamos com Luísa saber a previsão do tempo. E aí, Luísa? Luísa. Não é agora não, Lu. Ele tá falando pra câmera. Ele tá falando, depois vai gravar a tua parte. Depois que você faz... Desce a mão da dada. Vai no morro, tá chovendo bala. É muito bom, é maravilhoso, é prático. E é... Eita, meu Deus, como é? Como é que se diz? É reciclável? Vai no morro, tá chovendo bala. Eu nunca vi alguém morrer tão feliz. É, é certo. E gente, eu tenho que morrer como um chorão. Tá morrendo de alegria. Bora ver?